O DJ Paulinho, ele vai falar pra tu, mulher Oi, é do moreno que ela gosta Tatuagem, mochila, nas costas Andando na madrugada Comendo, comendo fara gostosa É do moreno que ela gosta Tatuagem, mochila, nas costas Andando na madrugada Comendo fara gostosa Que é o pretinho, vai tomar sim Que é o brabo da putaria Que é o moreninho, que vai te comer gostosinho Que é o pretinho, que é o branquinho Que é o moreninho, que vai te comer gostosinho Caralho, esse tambor tá foda Se eu tava com a moreninho, vem aqui pra gostoso Se brotar na base do DJ, a recompensa é garantida É o vale de uva, sigmec e pica É o vale de uva, sigmec e pica É o vale de uva, sigmec e pica Se botar no big, vem aqui, a recompensa é garantida Se botar aqui na base, a recompensa é garantida É o vale de uva, sigmec e pica O DJ Paulinho de novo O DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Oi, é do moreno que ela gosta Tatuagem, mochila, nas costas Andando na madrugada Comendo, 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 vara gostosa É do moreno que ela gosta Tatuagem, mochila, nas costas Andando na madrugada Comendo, vara gostosa Que é o pretinho Vai tomar sim Tu que é branquinho É o brabo da putaria Tu que é moreninho Aí cê gosta, né? Que vai te comer gostosinho Tá pretinho Tu que é branquinho Tu que é moreninho Que vai te comer gostosinho Caralho, esse tambor tá foda Ela tá moreninho Que vai gostoso Tá gostoso Se brotar na base do DJ A recompensa é garantida É o vale de uva Se botar no beguinho A recompensa é garantida Se botar aqui na base A recompensa é garantida É o vale de uva Big Bang Bang O DJ Pauli de novo O DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?